E agora o assunto é o trânsito. No fim da primeira semana da lei que obriga o uso de faróis ligados durante o dia nas rodovias, o balanço não é positivo. Um, dois, três, quatro e cinco. Em menos de um minuto, vários flagrantes de irregularidade. A nova lei, que entrou em vigor no dia 8 e obriga os motoristas a usarem o farol baixo durante o dia nas rodovias, não está sendo cumprida por muitos motoristas. Mesmo não direcionando ou fazendo operação específica nesse sentido, nós verificamos aí que o condutor, ele ainda não está adequando-se à lei, ou seja, não está utilizando o sistema de iluminação conforme exija a legislação. Um levantamento da Polícia Rodoviária Federal mostra que em todo o país, entre os dias 8 e 12 deste mês, já foram contabilizadas quase 15 mil autuações para esse tipo de infração. No mesmo período, na região de Aracatuba, foram mais de 100. Em São José do Rio Preto, até o momento, foram cerca de 300. Em Presidente Prudente, até o dia 13, foram em torno de 260 autuações. O motorista, que ainda não se acostumou com a nova norma, deve se habituar logo. Afinal de contas, quem for pego dirigindo nas rodovias com os faróis apagados, comete infração média, recebe 4 pontos na carteira, além da multa, no valor de R$ 85,13. Lembrando que o valor deve aumentar a partir de novembro, passando para R$ 130,16. E nem adianta usar a lanterna do carro. A lei é clara. Lanterna, farol de milha, farol de neblina, isso não substitui o que diz a legislação, que ela fala farol baixo durante o dia nas rodovias.